For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8270. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata fita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara, telefone 2646-5386. Aline Lanches, aqui seu lanche é muito mais gostoso. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção evangélica, da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Fábio Cabelereiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, butox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabelereiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabelereiro, Expedicionário da Pátria, 654 São Cristóvão. Telefone 264-40288. Fábio Cabelereiro. Fábio Cabelereiro. Cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora, a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética. Extração de siso. Aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal. Próteses dentárias. Limpeza com aplicação de flúor. Implantes, clareamento e tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Water Pilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia 775. Jardim Caissara. Bom dia, Caprio. Bom dia, Gil Lagos. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está ligadinho na JogTV. Manhã de quarta-feira, eu já começo a identificar como o dia central da semana. E quero que você fique centralizado no que eu tenho para oferecer aqui você hoje no nosso programa. Informe local, né? Que tem aí, no mínimo, a intenção de levar informação para você de toda a nossa localidade. E a gente já começa falando que hoje a gente vai bater papo com nossos convidados, aqui que já está marcado, e também bater um papo contigo. Você que pode participar comigo através do nosso telefone, 2648-9008. E acompanhar também aqui pelas imagens aqui do Facebook. Já está ao vivo, Gil Quaresma, sou eu, o Oreluto, que vos fala. Você pode aqui participar com a gente. Serão vários assuntos aqui que a gente estará abordando. Dentro deles, o acompanhamento aí da vacinação da febre amarela. É, rapaz, praticamente todos os postos estão lotados. Mesmo porque essa vacinação começou na segunda-feira, iniciando lá pela área urbana, opa, né, a área rural aí de Caprio. E agora chegando na área urbana, tudo lotado. E eu, né, faço aquele famoso, aquela famosa patrulha logo de manhã. Já passei por alguns pontos, aonde tem maior evidência, né, aí de pessoas. Nesse caso, Grande Jardim Esperança, Hospital Otími Cardoso do Santo. Rapaz, lotado, hein, lotado, mas um pouco diferente do dia de ontem, porque hoje já teve um pessoal ali mais cedo na organização, já distribuído senha antes da sete e meia da manhã. Né, você vai ver daqui a pouquinho, a gente vai mostrar as imagens aqui, milhares de pessoas. Parece, não, vou fazer o seguinte, centenas de pessoas, centenas de pessoas, tem um número de senha para ser distribuído. Na hora que eu passei lá, já tinha distribuído bastante senhas, né, e a ideia é distribuir um total de 500 senhas dividida em duas categorias, adulto e criança. Pois é, e a gente vai estar mostrando aqui para você. Vamos fazer o seguinte, nós já estamos ao vivo, já dei bom dia para você. Esse é um dos assuntos, deixa eu dar bom dia aqui à nossa equipe, é a nossa produção que já está ali, já está posto, tudo tranquilo, produção? Tudo belezinha? Belezinha. Hoje a gente conseguiu entrar um pouquinho mais cedo, né? Oito horas e quarenta e três minutos, estamos ao vivo, né, com essa proposta de levar vocês aí as informações, legal? Olha, produção, já vamos mostrar aqui, por favor, me ajuda aqui, que eu já estou aqui, né, com umas imagens, eu quero mostrar, deixa eu ver se a gente vai conseguir. Olha, essas aqui são umas imagens, me ajuda aí, produção, de manhã agora, bem agora de manhã, por favor, se você puder jogar no ar, olha só esse movimento, tá? Pode deixar meu áudio aí, produção, pode deixar sem áudio aqui, né, o retorno aqui das imagens. Isso aqui foi agora de manhã, por volta aí das sete e meia da manhã. Olha aqui a rapaziada do apoio, a galera aí dando aquele apoio, ali na ordenância da fila, tem ali um agente, né, de saúde, distribuindo e orientando, né, a população. Você vê que é muita gente, muita gente mesmo. Isso ali, só para você ter ideia, é só o início, tá? É só o início aqui de conversa. Agora, de manhã, daqui a pouquinho, eu vou estar mostrando para vocês aí toda essa fila, falei com algumas pessoas, falei com o pessoal, eu fui lá no final da fila, né, na intenção também de conseguir ser vacinado e olha, desistir, né, porque eu tinha que fazer o programa agora às oito e meia, desistir porque eu tenho um compromisso aí com o nosso telespectador. O grande problema aí dessa vacinação, que as pessoas têm reclamado, é porque elas têm que trabalhar. Tá vendo aí? Olha só, rapaz, essa quantidade de pessoas. É muita gente. E aí, só estou falando de um posto, né, de um único posto aí do Grande Jardim de Esperança. Passando quem passa aí pela estrada velha de Búzios, já identifica esse problema que é visível. No Jacaré, no Jacaré, não, desculpa, na Boca do Mato. Na Boca do Mato também já mostrou ali bastante, bem lotado ali o posto da Boca do Mato. E assim sucessivamente. Aí no Grande Jardim de Esperança, passando pelo Jacaré, Boca do Mato, Vila do Ar, né, o Hospital Otímo Cardoso do Santos, Jardim Peró, Tangará e Caminho de Musas. São alguns postos aí que estão abertos para vacinar. A grande preocupação da população é devido ao número que foi aí cedido para o município de Capriu. O número de vacinas. Ontem, aí o secretário de Saúde, Roberto Pilar, já entrou aí, né, na mídia local, já falando, né, aí que agora espera, aí que o Estado envie mais vacinas, né, para, que agora virou um transtorno, né. Todo mundo quer vacinar, há uma preocupação. Eu falei com a moradora do Jardim de Esperança, no Peró, falei com o morador também, e ela está preocupada, porque segundo ela, né, nós podemos aqui já ter gente contaminada. Essa é a visão dela devido agora à alta temporada e ver aí para cá, para Capriu, pessoas de vários locais, né, de outros estados, estados, e aí que estava ali já com casos confirmados, como Minas Gerais, uma parte ali de alguma cidade de Minas Gerais, cidade até que faz limite aqui, é, com o, faz divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Então, há essa preocupação, legal? Eu quero mostrar aqui também para vocês, que nós já estivemos aí agora de manhã, né, de manhã nós estivemos aqui num espaço que provavelmente vai ser ancoragem, né, na verdade, vai ser aí a ancoragem hoje de um protesto, ou seja, o pessoal vai ancorar lá para protestar em relação dessa discussão que já está levando tempo e agora envolvendo, né, todo mundo, até, né, a questão da justiça. Que é aí a questão do ensino médio. Ontem, é, foi muito falado sobre isso na Câmara Municipal. Tiveram os alunos ali de algumas escolas, principalmente do Rui Barbosa, né, que está sempre de frente aí, dessa, desses debates, dessas discussões, né, mesmo porque se tornou aí um perfil do Colégio Rui Barbosa. Hoje tem o próprio professor Rafael Peçanha, né, que já lecionou ali no Rui Barbosa e é vereador, né, que está lá dizendo que é uma obrigação dele de estar, né, defendendo o Rui como cidadão e hoje como representante, né, da maioria dos cidadãos de Cabo Friense. Professor, joga para mim aí essa imagem, né, por favor, né, joga, oi, tem ligação para mim? Então vamos deixar o pessoal falar. Olha só, essas imagens aqui já agora foi, agora de manhã, aqui, né, na Prefeitura de Capriu, por volta aí das sete e meia da manhã, já passei por lá até para saber, aí, é, o que que, né, de que forma, né, ia estar esse espaço de manhã. Agora, por enquanto, tudo tranquilo, tudo belezinha, tudo na paz, né, mas provavelmente aí programado um ato público para agora de manhã, de frente aqui à Prefeitura, legal? Ô, professor, pode voltar para mim aqui, obrigado. Tem telefone, é isso? Tem telefone. Só lembrando que daqui a pouco a gente vai estar batendo um papo aqui com o nosso convidado, né, nossa, não é um convidado qualquer, não é, não posso falar porque, né, é um amigo, um amigo do peito, como outros, que contribui principalmente com a minha manutenção aqui, né, porque se eu estou aqui hoje, eu sou grato aos amigos, principalmente aquele amigo que nos dá crédito, certo? Aí, no caso aí, estou falando do meu amigo Ricardo Varela, que já está chegando, já está se adentrando, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele. E vamos falar sabe de quê? Claro, né, cultura, não pode ser outra coisa. Agora, mais um espaço que está sendo restaurado para dar oportunidade, né, principalmente para o artista. O Ricardo Varela assumiu ele como diretor, né, do espaço cultural que estava ocioso. Graças a Deus está sendo aí restaurado e vai ser apresentado para vocês. Daqui a pouquinho, o Ricardo vai estar sentado aqui na nossa bancada e a gente vai bater um papo com ele. Legal? Antes disso, já tem telefone, é isso, produção? É, uma coisa que a gente não pode deixar aqui é de falar com o nosso telespectador. Deixa eu ver se eu consigo aí, vamos ver se ele consegue me ouvir. Alô, bom dia? Alô? Oi? Oi, 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 oi? Não está conseguindo me ouvir? Não está conseguindo me ouvir. Então, fala o seguinte, produção, né, ainda a gente não conseguiu resolver esse problema? Vê aí qual é, pega o nome da pessoa, né, vê aí qual é a demanda. Oi? Ai, ui, ai, ui. Deixa eu bater aqui, de repente, batendo na porta aqui, entra aí na casa aí da pessoa, né? Primeiro eu quero agradecer pela sua, né, insistência em tentar falar com a gente. Falta para você, que na verdade aí deve estar tendo alguma dificuldade aí, tá? Tenta falar com a pessoa, pega aí, vê qual é a demanda dela, não vamos deixar de atender ninguém. Deixa eu explicar para você. Eu vou te dar um exemplo aqui, é, do Djalma. O Djalma, morador de São Cristóvão, tá? E ele me abordou ontem na Praça Porto Rocha, né, e queria fazer uma reclamação, ele queria fazer um apelo. Pois é, gente, o espaço aqui, simplesmente, qual o meu papel aqui, junto à Jove TV, o programa de forma local? É só para fazer o L de ligação. Então, se você tiver qualquer demanda, é muito importante que você mesmo faça. Mesmo porque você está vivendo o problema, você, a sua entonação vai chamar a atenção, né, bem diferente, tá? Só para você ter ideia, eu já queria... Ô, produção, agora são 8 horas e 51 minutos, eu queria colocar agora no ar, dá para ser, né? Porque eu fui abordado ontem, a gente tem muito assunto para mostrar aqui hoje, eu já queria já mostrar. Olha, daqui a pouquinho também vocês vão estar acompanhando na nossa programação um pouco do que aconteceu outro da Câmara Municipal. Rapaz, uma aula, uma aula legislativa ontem na Câmara Municipal. Primeiro, um ato inédito, eu procurei saber ali, né, no pessoal mais antigo, falei com o Nazaré, falei com outras pessoas, quero até mandar um abraço, um beijo carinhoso para a minha amiga Nazaré, né, Nazaré? E o seguinte, ontem, né, inédito pela primeira vez, pelo menos pelas pessoas que ainda estão ali na Câmara, né, que teve ali uma resolução para reverter uma votação. Primeira vez, um fato inédito, isso aconteceu e foi muito bacana porque teve, né, um embate, um debate interessante entre partes, né, de posição e oposição. Foi uma pauta, ontem foram duas situações que, né, ficou muito evidente. Foi a questão da estadualização do ensino médio, que foi muito falado lá e eu gostei muito da posição dos vereadores, se posicionando não só de entender o problema, mas de buscar solução. Eu acho que o momento é esse, é buscar solução. Nós temos aqui a fala, né, mesmo porque a Jove TV está lá registrando tudo e a gente vai mostrar que você vai acompanhar, tá? Ontem, na pauta, teve, né, foi proposto pela mesa diretora, né, que eliminasse, na verdade, eliminasse uma votação do ano passado, onde rejeitava as contas, né, do, na época, deputado federal Marcos da Rocha Mendes, mais atual prefeito, aí Marquinho Mendes, certo? Isso entrou em pauta, e aí usa, fala que é golpe e tal, e a gente vai, vamos tentar mostrar aqui, a gente vai conseguir, produção? Mostrar aqui, já está aí, tá? Então, a produção aqui é assim, né, com a produção ali, né, não basta ser bonito não, rapaz, tem que, né, tem que ser bom, né? No meu caso, se depender, se ser bonito, estava mais ou menos enrolado, tá? Olha só, produção, vamos fazer o seguinte, eu quero que você me acompanhe, vê se o áudio está chegando aí, bonitinho, tá? Com o áudio, me ajuda aqui, eu quero mostrar aqui, né, é rapidinho. E é isso que eu quero que você, se você me encontrar aí, em qualquer lugar, tá? E se você identificar em mim a possibilidade de contribuir, né, numa propagação daquilo que você precisa, né, por favor, tá bom? Então, pode me abordar, que a gente vai tentar, junto contigo, alcançar e lograr êxito aí, a sua necessidade, legal? É, posso soltar aqui, produção? É, a produção está atendendo o telefone, jogando, aqui joga nas 11, não tem jeito, né? Aqui o pessoal está tentando falar com a gente, a gente vai tentar resolver esse problema do telefone. Olha, cadê o patrão, hein? Quero mandar um abraço para o patrão, para a patroa que está acompanhando a gente, tem que resolver aqui, o telefone aqui para a gente, tá? Ô, 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 produção, vai aí, opa, vamos jogar aqui, vamos lá, vamos ouvir aqui. Bom dia, Caprio, bom dia, João Lago, bom dia, Brássico, bom dia a você que está sempre ligado aqui com a gente aí nas redes sociais, e nas Jogos de Quintos, aqui, Praça, Porto Rocha, sentado, e quem é coisa aqui? Meu amigo Djalma, Djalma, beleza? Tranquilo, Djalma? Beleza, Djalma me abordou aqui, já está vendo o nosso poderio de comunicação, e me abordou para perguntar, se eu sabia, se é na nossa autoescola, tem aí um tipo de veículo. Djalma, qual é o tipo de veículo que você está buscando, Djalma? Eu quero um carro na minha possibilidade, que aqui, Caprici, não tem, que uma carreta, mas não tem, em lugar nenhum, eu não estou conseguindo achar, carro automático normal. Olha só, tem um carro. Então, não é um carro adaptado, é um carro automático. E aí 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 Tá aí, tá vendo? O Djalma me abordou e eu já procurei, eu quero até aproveitar aqui, parabenizar, Djalma é isso aí, o Djalma como uma boa parcela da sociedade, né? Que tem aí limitações físicas, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tem autoescola, tem autoescola que tem aí, tem uma única autoescola que tem um carro adaptado, mas não é pra o caso dele, porque, né? É bem complexo, né? Tem uma questão de deficiência, tem uma questão de deficiência, tem uma questão de deficiência, tem pessoas que é paraplégico, tem pessoas que é amputado, tem... Então, né? É o seguinte, Djalma é o seguinte, Djalma é o seguinte, né? E aí E aí E aí, né? Ela não é obrigado, né? E aí, 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 é... E aí, né? 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 Corredor, né? E aí, 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 né? Olha só, né? E aí, 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 né? Tem ali, né? E aí, 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 né?